Música Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor vagado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes 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 A gente se prendendo à toa E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes 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 É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo É o fim daquele medo É o fim daquele medo